A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, meu nome é Gonçalo Galvão Eu sou João Rocha E hoje temos aqui o nosso amigo Bruno Barata É um prazer estar com vocês Obrigado pelo convite Bem vindo aqui O Barata já entrou no vídeo anterior Do Odd Story e Morning Glory dos Oasis Mas aqui por questões técnicas Foi ao contrário Quando íamos apresentar o Bruno Neste London Calling, que é o vídeo que nós vamos falar hoje Sobre os Clash Mas de qualquer maneira, bem vindo Estás aqui apresentado Já tínhamos falado do Bruno Que viria cá brevemente E que ele já teria escolhido o disco E o disco então é este, os Clash Só a lembrar, tanto hoje Dia 4 de Agosto Que temos aqui então O nosso cartaz atrás Portanto, hoje vai ser então aqui a abertura Do evento do Verão no Centro Histórico Na Cullanca, Cicuíno Portanto, pá 21h30, no Miradouro Apareçam No Miradouro das Portas do Sol Apareçam Finalmente na colher Vai acontecer um evento com música alternativa Muito bem Vamos ter um grande concerto e vamos fazer lá uma grande Vistarola Todos juntos Juntesse a nós E venham mais 5 Tragam mais 5 Bruno, porquê? A escolha do London Calling Quando falámos contigo Foi logo a tua escolha de caras Explica-nos lá então Porquê? Dime dois vim falar dos Colégios deste London Calling Pronto É para que tenhas uma visão para estar aqui no Sound & Vision Podia ser outro álbum, outra banda, mas Este álbum dos London Calling dos Colégios É um álbum que constantemente faz parte do meu dia-a-dia Em que de vez em quando volto lá e volto a ouvir várias vezes E lembro-me que foi também um dia que tu combinastes Foi para cá seu álbum para a cabeça Foi o London Calling dos Colégios E foi por isso E porque é uma obra-prima E penso que também a Vossas Os Três Até porque lembro-me que quando andámos no secundário Era um álbum que ouvimos bastante É verdade A par de outras bandas Mas o London Calling era um dos que estava sempre Sempre presente E até é algo que vamos falar seguramente no disco Até porque o disco tem uma característica Que é agrada Deste que cabe, eu gosto de rock and roll Este disco é tão variado Tanto tanto géneros que agrava a todas Exatamente Agreguesito Estão a ter grandes músicas Isso também é muito importante Pronto e este disco então estávamos ali a fechar a década de 70 Até porque o disco acaba de sair a 14 de dezembro Portanto podemos dizer que foi mesmo o ato final da década de 70 Apesar que e até porque nos Estados Unidos só saiu nos anos 80 Há muitas publicações que consideram já este disco Como um dos grandes discos dos anos 80 Mas o que é certo e verdade é que ainda é um disco dos anos 70 Pode ter sido de facto a cereja no ponto do bolo ali dos anos 70 Fechada cortina Um grande fechada cortina Mas há muita gente que o considera e algumas publicações consideram não mesmo como um dos melhores discos dos anos 80 Vamos facilitar a vida a toda a gente É um dos melhores discos de todos os tempos Mas pronto Eu acho que sim é muito produtor Os reentos dos 80 É muito produtor Olá só nos estados A Roland Song diz isso Elegeu-o como álbum da década de 80 foi o London Call Sim E a reação da banda Especialmente João Stroma foi engraçado quando ligaram a perguntar o que é que achava Ele disse que eu acho que foi Eu pensava que o álbum tinha sido no final de 1989 Mas não dá para ver É para o momento de qualquer momento de ter ficado contente com isso Claro Com o reconhecimento Mas o percurso até chegar a este disco Apesar desse reconhecimento todo que hoje o disco tem e depois na altura também teve Para chegarmos aqui não foi propriamente fácil E foi até um recurso conturbado Porque a banda tinha demitido o empresário Tinha contratado outro Teve muito pouco tempo e acabou por sair também Segundo o que rezam todas as crónicas Portanto a banda estava a passar um processo de bloqueio criativo bastante grande Onde tudo lhes soava ao mesmo Eles não estavam confortáveis com a sonoridade que eles estavam a fazer E queriam mesmo uma retura e queriam algo novo E a banda estava a passar um mau bocado Até enquanto banda eles foram sempre muito próximos E foi uma das grandes mais valias dos clássicos E nesta altura houve ali um pouco de fricção entre alguns dos elementos Porque de facto não estava a definir o caminho que eles queriam seguir E queriam seguir É tudo o que estavas a dizer, Gonçalo Tem uma ligação também Essa espécie de encruzilhada em que eles se encontravam Porque nós ainda não dissemos Falámos nisso naquele vídeo do punk, por exemplo Estamos aqui perante um dos principais pontas de lança, digamos assim Do punk inglês, da história do punk inglês Sim Embora os Clash e este disco mostram claramente São muito mais do que uma banda Sim, sim Para mim eles são uma banda de rock E eles queriam sequer ultrapassar até esse rock de banda punk Exato, punk Eles sabiam que tinham mais para dar e se calhar tinham outros interesses Em termos musicais Exato Exato Mas na altura os grandes seguidores do punk já diziam Que eles já estavam até uma vargada comercial Já se queriam vender Com o próprio meio do punk O punk estava a chegar a um ponto em que já não ia Não saia mais daquilo Exato 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 E passavam os tempos era tudo mais do mesmo E eu não considero eles uma banda punk Eu considero eles uma grande banda de rock que sabe tocar tudo Desde punk, a ska e outros ritmos musicais E essa é a grande força dos Clash É eles, enquanto banda, conseguirem sempre elevar o estatuto Os seus ideais, das suas escolhas musicals dos seus gostos musicais Sim, era uma banda que além desse aspecto musical que estás a falar Tem essa questão dos ideais Exatamente É uma banda, digamos assim, tem uma política própria tem uma forma de tem um conjunto de valores que para eles eram muito importantes e que seguiam e que se calhar foi esse tipo de valores e alguma disciplina até, se calhar vamos falar de alguns episódios engraçados da gravação do London Colling e que construíram o London Colling como ele é que se calhar tiveram também essa influência a banda ter esse tipo de disciplina esse tipo de se manter fiel a determinados princípios se calhar foi o que os fez chegar a bom porto nesta aventura de mudarem completamente que é quase um algum dupliste basicamente sim, a altura era o LP saiu mesmo como um LP duplo aliás, essa disciplina que estás a falar foi o que eles procuraram para criar algo novo para se libertarem desse bloqueio que tinham porque basicamente o que eles quiseram eles começaram a trabalhar em algumas versões de outras bandas, por exemplo a refazer um pouco a reconstruir algumas coisas que já existiam um pouco ao olhar deles e é curioso que eles falam muito nisso em muitas entrevistas que eles quando começaram a recriar algumas músicas de bandas que eles andavam a ouvir na época eles tentaram meter-se uma disciplina própria dentro da banda e seguir muitas rotinas para a energia da banda começar a fluir e é curioso e a importância que o João gostava a dizer de eles serem uma banda muito disciplinada e que incluíram isso neles próprios para a criação depois de chegar a este London Calling mas antes de chegarem aqui é curioso eles fazerem essa coisa aí através de versões de outras bandas muitas das vezes não é muito normal uma banda que já custa tudo que os pais tinha de repente em vez de pegarem material novo e andarem a gravar material novo andavam a fazer a pegarem noutro material e a fazer covers exatamente ao olhar deles e é curioso e esta história para mim acho que é das coisas mais brilhantes e que vem um bocadinho ao encontro desta disciplina que é estes problemas criativos que levou a essa disciplina tem episódios muito engraçados como aquela situação quando eles iam jogar à bola com os miúdos que sempre que saíam do estúdio portanto eles iam para o estúdio tinham aquela coisa de ter aquele tempo de gravação e de passarem algum tempo juntos e depois saíam eles estavam no subúrbio de Londres no zona mais recatada no zona mais recatada e criou esse ambiente de... lidar com as pessoas que estavam ali à volta deles e que conviviam ali naqueles bairros que era, pronto, a grande parte era aquela comunidade jamaicana Rastafari que acabou e depois o que é interessante é que a banda tipo esponja acabou por absorver esse meio onde eles estavam a gravar o disco e essa tal rotina que tu falas de que iam jogar futebol a seguir às gravações eles faziam já isso quase como se fosse uma rotina acabava a gravação e ao fim da tarde iam jogar futebol e jogavam futebol naquele... com aqueles... com os habitantes ali daquela zona que eram, como eu disse então a malta que eu via o reggae, o ska e depois não é que a banda tipo esponja absorveu isto e depois estúdio e pá, e fez... e fez 3, 4, 5 faixas que era neste álbum claramente arrossaram o ska e o reggae e provavelmente até misturaram outras coisas aqui e que, portanto, isto mostra como a banda funcionava quer dizer, eles absorveram tudo isto daquilo que os... nessa encruzilhada em que estavam nessa dificuldade em saber o passo seguinte como é que iam fugir a esses rótulos do punk essas questões que toda a gente no punk dizia que eles estavam a vender eles apanharam tudo numa série de pequenas coisas inclusive o meio ambiente deles para criar para fazer arte e para nadar Sim, eles falam muito e estamos a falar desta pisada do futebol porque é a própria banda que refere constantemente isto tem importância como é que teve a ser aquela comunidade teve não só nas influências do reggae e do ska portanto, que era aquilo que estava mais marcado naquela comunidade que estava ali nas proximidades do estúdio mas inclusivamente o relacionamento e o positivismo daquelas pessoas que eram pessoas que viviam com algumas dificuldades que lá são parária que viviam no... que viviam um pouco marginalizadas à parte da sociedade à parte da sociedade e a forma como eles se relacionavam de forma muito positiva dentro daquela comunidade eles que absorveram muito isso e que eles dão uma energia muito especial para depois ir para o estúdio e gravar E tu ouves a disto? Isto está lá em início Está lá em início Exatamente É muito curioso Aliás, eles chegavam a falar houve um episódio que eu lembro que eu recordo-me de ler onde eles se referiam mesmo especificamente aos jogos onde me mandavam lá que é normal dos jogos de rua nós também o fizemos onde eles muitas vezes vinham com uma carga bastante forte negativa dentro do estúdio e depois iam para o futebol e depois me mandavam lá umas cacetadas nos outros e depois... Acabam por desanoviar e as coisas iam e o companheirismo com que saíam daquele momento que viveram ali durante uma hora que era uma coisa completamente soberba e que lhes dava logo uma energia do outro dia de bora lá continuar com isto Mas isso estás a referir de santo porque isto é o Landon Cohen a maneira como é feito é um bocado diferente dos dois álbuns anteriores em que o primeiro acaba por ser um álbum que nem sequer é editado nos Estados Unidos e acaba por ser o álbum mais vendido em termos de importações nos Estados Unidos ou seja, isso mostra que não havia assim uma estratégia bem definida o segundo álbum também acaba por sair e já é editado nos Estados Unidos mas o resultado final embora tenha boas canções acaba por deixar bocado a quem aquilo que os colegas queriam fazer e isso é o que de facto vocês estavam a falar há bocado que é eles chegarem a um ponto em que foi o renir de tropas e essa tipo de clausura em que eles como banda ensaiaram bastante tocaram coisas antigas como Bob Dylan e outras bandas o jogar à bola e depois mais tarde vamos falar é importante o produtor do álbum que eles vão escolher e até o Engenheiro de Som que é uma dupla que é uma dupla bastante diferente um mais emocional o outro mais cerebral e lá está também quando eles editaram o segundo álbum nos Estados Unidos eles não gostaram muito da maneira como o álbum foi era uma coisa muito retitiva muito ensaiar e o lado humano de Fifun ficou um bocado escurado ficou um bocado forte ou seja foram aqueles que foram buscar exatamente e neste London Calling precisa que se caia a obra primeiro isso porque há essa vertente humana desde as gravações aos ensaios ao espírito de camaradagem que eles acabam por criar uns com os outros e até o próprio baterista diz que se sentiu como um elemento importante porque começa mesmo a tocar outros ritos não só fazer aquela cena do heavy rock sound mas fazer alguma coisa mais como outros toques do cigarro do jet há aqui soul há aqui já tem jazz há um pouco há aqui um pouco de tudo e lá está e depois também há isso tudo mas se calhar isto também só funciona porque o disco apesar de ser muito variado também tem uma coesão é um disco que tem uma sonoridade muito coesa embora as músicas sejam muito diferentes umas das outras até em estilos diferentes funciona muito como algo e para isso provavelmente exatamente e para isso terá contribuído muito o papel de um de um dos maiores alucinados da história da música que é o Guy Stevens que produziu este disco e que também tinha as suas rotinas e também se calhar foi para através dele que a banda começou a criar algumas rotinas e é engraçado porque ele encontrava o seu mesmo patamar ou havia um paralismo entre os dois entre o Sclash e o Guy Stevens na altura em termos de vida que era que era o Sclash estava naquele momento naquele momento em que é agora ou nunca temos que tirar algo da cartola e de facto mostrar o que vimos e o que queremos atingir Guy Stevens era uma pessoa do meio da música mas nada assim o grande digamos assim o momento alto da carreira do Guy Stevens até então tinha sido dizer-se que ele é que tinha descoberto os The Who e tinha sido produtor dos Motta Who que era uma banda que teve um grande sucesso que era o All The Young Dude que até foi uma música oferecida pelo David Bowie e portanto era um lá está era um produtor que tinha algum nome especialmente até por causa das 60 necessidades dele mas também é um pouco aquilo que estava a dizer se calhar também era vai ou racha era ali também era um momento chave para a carreira dele mas atenção que ele teve muita eles começaram a gravar o disco tanto em agosto e já gravaram com o Guy Stevens mas ele teve apesar de toda a comunidade estar à volta ter tido muita influência que também foi um dos grandes cérebros deste disco é o Guy Stevens exatamente a dar essa coesão ao disco e até mesmo pela sua excentricidade toda que ele trouxe criou-se que era um espírito de grupo aquela questão aquela história das visitas ao estádio do Arsenal ajuda-me lá isso é uma história isso é uma história lá está mas isso é uma história mais uma daquelas caricatas e místicas porque o Guy Stevens era do Arsenal mas o resto da banda era do Chelsea mas ele para aquelas rotinas para haver essas rotinas na banda eles todos os dias sempre que iam para o estúdio iam ao estádio do Arsenal visitavam o estádio do Arsenal e ele vendia a ideia à banda que aquilo que eles davam uma energia e que se não fosse ele não fosse aquele ia correr tudo mal portanto o resto da banda apesar de ser do Chelsea ia sempre com o Guy Stevens ao estádio do Arsenal e é muito curioso porque o Joe Strummer e o Mick Jones falam muito nisso porque eles então ligavam ainda mais à bola e então iam sempre para o Arsenal para não haver nada que corresse mal no disco o Guy Stevens queria que todos os dias estivéssemos lá isso não ia acontecer uma catástrofe quase que se comportava como se fosse um adepto na própria banda mais do que ou seja era um amigo um adepto do proporcional um produtor dizia repete vamos fazer o take outra vez outra vez e ele e se calhar isso se calhar não isso contribui de certeza absoluta ou seja encaixou-me uma luva com os Clash essa abordagem a abordagem que ele normalmente tinha ele tinha uma frase eu lia alguns que era uma frase que ele transmitia muito às bandas que produzia e aos artistas que produzia que era mais do que a perfeição técnica eu quero real honest emotion isto encaixa perfeitamente com os Clash aquela força que os Clash têm na maneira de cantar do Joe Strummer que é prestada a tudo o que tem portanto acho que houve aqui um casamento perfeito entre este produtor e esta banda no momento certo no sítio certo é verdade ainda em relação às visitas do Arsenal que ele dizia exatamente isso que ele dizia que o facto de estarem todos juntos no estádio do Arsenal portanto aquela parceria aqueles que eles estavam ali estarem ali em comunhão seja eles do Arsenal ou do Chelsea que dava magia ao disco portanto o que é certa e verdade é que o que ele fez foi isso foi unir a banda em torno de diálogos companheirismo era ganho com estas coisas com misticismo talvez mas não sei se foi de facto essa a ideia eu acho que é era isso que precisava alguém que lhes chegasse ao pé deles e toquem o vosso máximo deem o vosso máximo não tenham medo de errar eu estou aqui para tirar cadeiras que era que ele fazia sejam genuínos sejam verdadeiros com vocês e atirar escadotes como fazia mas ele puxou ao máximo pelos Clash no sentido deles elevarem as suas capacidades e foi que vamos ser claros com base naquilo que já era conhecido na carreira dos Clash dos dois aulos entre os que falaram há pouco provavelmente muito pouca gente esperaria que os Clash estivessem dentro de vê-los um álbum destes e nós que já temos a vantagem de já estarmos a falar de uma coisa que já aconteceu há muitos anos atrás já podemos olhar para esses álbuns agora e ver a diferença gigante que é que há depois para o Alba Mancóli e para este terceiro álbum da carreira deles e é bom estar-vos a falar isso porque nunca ninguém pensou que eles vivessem a gravar um álbum tão eclético que viessem a pegarem instrumentos que nunca se tinham tocado no punk no punk é completamente impensável associar imensas sonoridades que eles aqui acabaram por colocar e tocaram imensos instrumentos que iam buscar esses tais miúdos e essa comunidade de rua tentarem impensável aplicar isso e pensavam que isso apareceram no punk da época quer dizer e nós se fôssemos na altura a dizer quando arrebentou o punk de repente os Clash e o grande ponta de lança de repente iria tocar este tipo de sonoridades era quase blasfémia e que a certa verdade é que eles tiveram essa coragem e saíram com e tinham esse talento porque não terem umas amarras não se terem e a atitude acho que é extremamente corajosa porque quer dizer eles acabaram por cortar completamente com todos os ideais e algo que eles próprios ajudaram a criar quando tu és o pai e o mentor de algo e de repente és tu que cortas concordo que eles podem ter renegado o punk mas os ideais por acaso já não voltam porque a rebeldia continuava a luta contra os poderes e acaba por ser uma que do punk só que em dois só que foi de feita a história eles chegaram ao ponto em que também o próprio punk não estava a ir para um caminho em que estava mais esmorecido propriamente aquela explosão inicial e depois nunca mais ninguém pegou o punk como movimento musical provavelmente não tinha outra solução nem tinha hipótese de ser outra coisa que não ser uma bolha que rebenta mas também acaba por diminuir porque é algo tão caótico tão revolucionário tão com uma energia de tal ordem que se calhar só pode ser assim é uma coisa fogaz que acontece que deixa marcas para a história da música e deixou e na história da música e na história da moda na história de tanta coisa mas se calhar tem de ser uma coisa curta porque é assim uma pedrada no charco digamos assim mas depois a pedrada no charco acaba por se diluir pronto e o disco acabou por sair duplo ao contrário do que era feito na época até por questões financeiras e aí tem aquela história aquela história muito curiosa porque a banda exigiu que apesar de ser duplo que o álbum só saía se o preço fosse de um disco só até pelo pelo sentimento que eles tiveram para aquela para aquela comunidade que sabia que certamente se fosse um disco duplo não teria condições como muitos outros em Inglaterra que poder comprar este disco portanto e a editora quase uma vertente social foi e a editora acabou por ter que ceder várias mortes depois terem o pé até ao fim lá está a talento de punk que o disco só saía se de facto fosse o preço de um independentemente que eles queriam não diz a lenda não sei se será verdade ou não que o João Srammer chegou mesmo a ter às vezes discussões em lojas de discos onde entrava para ver que preço é que o disco tinha e nos locais em que o disco estava com preço duplo em que o vendedor decidia pôr o preço estabelecer um preço maior do que o preço que a editora recomendava ele tinha essa discussão e dizia nós fizemos este pedido com esta razão por estes motivos portanto eu tenho de pôr o disco ao preço um disco individual um disco single digamos assim e não ao preço num duplo não sei se é verdade ou não mas imagino o João Srammer porque eles tinham essa preocupação há uma coisa que eles diziam sempre estava preocupado não era com os fãs mas com os ouvintes dos Clash eles queriam saber a opinião das pessoas o que é que achavam da banda das suas músicas eles tinham essa preocupação tanto que eles nunca foram uma banda mais de sempre foram uma banda que ensaiaram muito que eles chamavam a dizer que quando ensaiavam umas músicas não ensaiavam umas músicas ensaiavam um lote imenso delas ou seja eles tinham sempre preocupação em querer também era uma banda com uma ética de trabalho muito grande muito vincada sim sim e vê-se essa ligação que eles têm às pessoas até pelo próprio disco portanto o disco é carregado de referências a Londres e tal Londres está todo espelhado apesar da sonoridade ser muito diferente portanto o Pant já falava um pouco também sobre o Reino Unido mas isto vai muito mais terra a terra quase do dia a dia é que isto faz também um pouco aquelas questões políticas que o outro que o Pant também tinha de revolta contra os poderes instituídos isso também está aqui e acompanhou sempre os Clash mas aqui temos um outro lado que é uma uma vertida se calhar até mais social é social é que estavas a falar do local onde eles gravaram o disco e se trata da sua influência também e há quem diga mesmo que este foi o primeiro disco que representou fielmente a mestiçagem de Londres no final dos anos 70 início dos anos 80 Londres está muito 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 tem um foco muito grande neste disco e está muito presente neste disco sempre das músicas o que é que podemos falar sobre isto logo com uma grande abertura não é com o London Calling uma música intemporal acho que qualquer pessoa esta música nós não vivemos este tempo deste London Calling e de não vivíamos lá nem éramos vivos não interessa mas esta música de qualquer maneira toca toda a gente não sei portanto um pouco o espírito rebeldeia contra aquela abertura se tu nos consegue levar para que eu tens tu ouves a lenta com atenção e tu entendes o que é que te estão a dizer tu percebes o que é que o que é que ia retratar eram tempos um bocado de sombrias a Gamertanha havia crise a crise do petróleo no nível mundial Londres estava um bocado também o mará tínhamos a Margaret Thatcher a chegar ao poder tínhamos crise tínhamos tido a grave crise durante os anos 70 tínhamos o desemprego tínhamos até a questão dos valores morais pronto mas aí o punk antes deste disco já o punk era isso que fazia era desmontar um pouco todos esses valores e todas essas todas essas esses termos em inglês mas este disco arranca logo assim com essa pujança toda e depois eu acho muita piada embora sejam as minhas músicas sejam das músicas que eu provavelmente menos gosto do disco mas tem muita importância para o disco importância histórica até naquilo que vocês há bocado falaram das versões que eles fizeram e tal a segunda faz ser a terceira que é o Brand New Cadillac e o Jimmy Jazz portanto o meu Brand New Cadillac é uma espécie de rock dos primórdios portanto é uma é uma uma versão uma versão de um artista inglês que surgiu era tipo se calhar terá sido uma espécie de Elvis inglês não sei porque era quase da altura do Elvis e o Elvis também já devemos falar e depois o Jimmy Jazz que era uma uma tem mesmo toques de jazz é a mesma coisa com a cabaré ou jazz o que é que eu não gosto muito destas músicas confesso acho que tem interesse histórico e contextualizadas no disco e como o disco foi feito e pensando que este disco é quase um best-off da história da música até ali da história do rock até ali até aquela altura até acho que estão cá bem e fazem sentido mas não são as músicas que eu gosto menos por acaso do disco não sei qual é a vossa opinião é que eu a partir daqui depois a partir da faixa 4 é pá isto vai tudo até ao fundo isso é o grande é a grande vantagem não é vantagem é a grande marca do álbum que é é o álbum que tu nunca ouves vou começar na música 5 álbuns é uma experiência tem uma parte não este álbum é desde o início ao fim todo ele quer dizer uma pessoa tem que ouvir obrigatoriamente o início ao fim não dá para dividir é pá aí depois faixa após faixa o brilhantismo disto a maneira como este disco é quase embora seja um disco rock obviamente eu também acho que este disco para quem gosta de pop também está cá tudo porque isto tem referões brilhantes tem hooks brilhantes tem guitarradas brilhantes é pá isto é um tem malhas de baixo brilhantes é um disco brilhante 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 a cidade dele é pá aí tanta coisa que há para aqui o rock para fire o rudy can't fail o rudy can't fail é absolutamente fantástica uma música super inglesa não é? exato mega mega inglesa se calhar ali o princípio quase do brilhante quem sabe se calhar vamos buscar um bocado os bláros os bláros os bláros podiam ter feito uma versão do rudy can't fail sem dúvida spanish pop também muito interessante também gosto muito a spanish pop consultiva questões políticas e divisão também é engraçado mas também é engraçado, uma banda com este historial do banco e não sei o quê uma banda rock que normalmente são iletrados e não sabem nada, não pois bem, os Clash passam uma música a primeira é fabulosa e depois é sobre a Guerra Civil Espanhola portanto, Malta do Rossi que tem a ver com o espírito inglês e com o espírito londrino nós estávamos a falar, por exemplo, que este disco é muito Londres e dizem, agora estão aqui a falar da Guerra Civil Espanhola, mas tem muito a ver porque a cidade de Londres e o Reino Unido teve muito ligado à Guerra Civil Espanhola muita gente, inclusive os mais artísticos foram combater a Guerra Civil Espanhola e foi uma guerra que suscitou um interesse muito grande da imprensa, foram muitos jornalistas britânicos cobriram essa guerra escritores, o Ernest Amigo por exemplo, e foi uma guerra em que muitos dos países europeus tiveram uma participação ativa era quase uma aventura viam isto quase como uma aventura e ir para a Guerra Civil Espanhola e perceber o que é que estava ali a acontecer e era esse contexto de tempo de música sus provavelmente algum pai ou avô de algum membro dos clases se calhar andou por lá da Guerra Civil Espanhola Lost in Supermarket é um grande clássico é um grande clássico e ainda por cima numa banda que tem este power rock é uma música refinada isto é tem uma música como a clássica era algo que provavelmente não estaríamos à espera de que os clases conseguissem fazer mas consegue perfeitamente Death of Glory conto um hino exato ali guardiado aliás dedicado aos grandes guardiões das purezas e das essências que se calhar eles próprios quebraram quebraram que a essência do punk eles se calhar não sei a minha opinião acho que eu luto um bocadinho contra essa rapaziada dos puristas e é uma grande música depois temos aquela última parte do disco onde quatro portanto são de cinco músicas portanto uma delas tem uma história curiosa que é como fechou o disco que eles não gostavam nada da música e nem ficou nem ficou registada na própria capa ficou de fora e que é uma grande mas consideravam-na muito pop e é curioso que foi com ela que entraram no mercado do inglês no mercado americano americano portanto eles não gostavam nada da música diziam que era muito pop e as outras quatro porque acabam de estar unidas quando é que tiraria isto de um disco é verdade portanto e as outras quatro que acabam de estar unidas era como se fosse uma só também é curioso esse lado que eles já quiseram meter neste disco dessa ligação quase histórica musicalmente de umas com as outras mas pronto a principal história é esta da Train in a Vein porque foi o que lhes abriu as portas do mercado americano e eles quase que desnegaram e que era muito difícil já falámos aqui N vezes da dificuldade que haviam das bandas inglesas entrar no Reino e é curioso que os colais entram com a música que renegam o problema é que eles nunca tiveram questões de audiências que eles sempre que iam eles fizeram vários turnés mesmo quando estavam a fazer o London Calling o segundo álbum deles era o primeiro que ia sair na América porque nós já dissemos aquilo por não ser irritado apenas foi importado e teve grandes vendas acho que até foi dos maiores vendas só que o problema eles tinham um bom feedback deram-lhe estes concertos era a maneira como o álbum saía e que de facto o London Calling conseguiu conquistar a América e o mundo e ainda hoje conquista continua a conquistar e vai continuar porque é e que lhe vêm mostrares aí essa linda capa que tem essa revista que também ainda não a mostrámos a capa portanto do disco vamos lá tentar aqui agora expliquem lá o que é que se passa aqui é uma grande capa é uma capa daquelas icónicas nós já falámos de várias capas que ficaram para a história esta é uma delas e fica para a história esta não é só ter ficado para a história como capa icónica mas também tem história está aqui a história temos aqui o Paulo a partir da sua Fender que ele muito se arrependeu porque não queria partir a ele arrependeu-se porque partiu a que errava melhor dizia ele arrependo sempre a partir daquela mas esta foto quase que foi parar ao caixote do lixo não foi? é verdade sim portanto isto foi uma fotógrafa que os acompanhava que os acompanhava ela achou que isto estava desfocado exatamente e vê às vezes aqui um segurança lá na parte de trás e tudo essa foto foi tirada isso deve mesmo vir para o lixo essa foto foi tirada em Nova Iorque portanto já já a banda tinha começado as gravações portanto isso foi em setembro e eles foram até Nova Iorque dar isso foi a 21 a 21 de setembro de 1979 foram dar um concerto entretanto a Nova Iorque e de onde saiu essa fotografia que ficou arrumada na gaveta porque eles achavam não fotográfica achavam de facto que não estava focada que não tinha aquela pureza fotográfica que interessava para a capa mas o que a certa tiverado é que se transformou numa das mais importantes do rock mas o que foram os elementos da banda depois viram a foto e acharam é pá é o mesmo isso a mim aconteceu-me antes de eu conhecer os Quest musicalmente eu lembro-me de ser miúdo e esta capa icónica foi porque isto já é cultura geral isto já é cultura geral são imagens que se tornam tão marcantes que tu às vezes até antes de conhecer de saber exatamente o que é aquilo já viste já viste eles gostaram da capa porque acho que aquilo que nós falámos ao longo destes minutos todos que aqui estamos a falar acho que está tudo representado nesta capa porque a energia toda a naturalidade toda que eles meteram no disco a ligação toda eles não queriam eles queriam algo orgânico algo genuíno que aparecesse aqui que não fosse algo criado não fosse uma requerência só uma coisa que não encaixa bem naquilo que nós dizemos isto é uma atitude um bocado pós-destrutiva digamos assim ele vai destruir as outras e esta banda criava mais do que destruía mas isto é o espírito do rock and roll como o Gonçalo estava a falar no Paladio em Nova York ele estava muito satisfeito quando acabou disse que sentiu um vazio após esse concerto e eles tocarem em Nova York achou que não tinha feito tão bem como queria mas só pelo facto das pessoas desse concerto de ser com lugares sentados e eles sempre queriam tocar as pessoas estivessem de pé então está cá a ética ele sentiu isso e o Paulo Sinal que é quem está na foto a partir de guitarra ele diz eu acabei o concerto e não gostei nada senti que faltava e essa jornalista repórter de tráfico que estava no local captou esse momento genuíno dele partir que nós como tu disseste muito bem-se de repente ter partido porque era melhor guitarra sem ela saber fez história sem ela saber fez história e ainda há outra questão também importante nesta capa são estas letras London Calling quer a cor quer a disposição delas quer até o formato da letra isto é tudo uma homenagem ao pai ao pai do rock ao rei ao rei ao grande Elvis Presley a banda era grande apreciadora e quiseram homenagear desta forma um dos discos do Elvis Presley que tinha também esta acho que foi inclusive era o primeiro disco acho que é engraçado que eu não sei se terá sido propósito ou não mas eu penso que também haverá aqui alguma ligação o Paul Simon está então a distribuir a sua guitarra mas também está com uma pose de pernas muito parecida com aquele gingar do Elvis aquela coisa típica do Elvis e não sei se também isso não terá sido usado para essa razão não sei mas pronto está aqui a história de uma capa que de facto ficou para a história esse álbum do Elvis não é o primeiro álbum da história do rock'n'roll longe disso mas é considerado o primeiro grande álbum da história do rock'n'roll foi o primeiro que chegou às massas a toda a gente e há tipo uma espécie de passagem de testemunho em que o Elvis está a segurar a sua guitarra com as letras cor-de-rosa e verde a dizer Elvis Presley e aqui há um passagem de quase testemunho como o grande arte final do rock ou seja antes de chegámos aos anos 80 em 79 ainda sai o London Calling há quase uma passagem de testemunho é pensar assim nós Clash em 79 queremos homenagear o início disto tudo também o que nos trouxe até aqui o que fez com que nós fossemos esta banda tocássemos o que tocamos e quiseram e de facto o disco por ser tão variado e ter tantos géneros que é o que percebeu isso que já no início tinha falado é quase uma homenagem à história do rock até ali e mal eles sabiam ou sequer não sabiam que depois este disco depois também marcou o futuro do rock completamente ainda hoje é um disco bem essencial e qualquer pessoa que goste de música tem de ter este disco ouvir ou pelo menos conhecê-lo e ouviu e vai continuar a ser assim e as músicas deste álbum outras delas participam ainda do título a haver uma série o Sérgio Jafins na primeira temporada aparece lá uma música dos Clash é pá mas é que há tanta música morenestal exato isso revela a intemporalidade dos Clash e a questão de ser tão diverso tu consegues ir eles conseguem conseguir buscar para séries consegues ir buscar para publicidade consegues ir buscar para tanta coisa que dá para são músicas ourolhudas e variedíssimas nós aliás até já tínhamos falado como por exemplo uma das melhores faixas deste disco que é o de Card Sheet encaixaria perfeitamente num disco num filme Martin Scorsese exatamente também faz sempre esta música era para um grande final do filme de Martin Scorsese fica aqui a mica logo a ver se um dia pega e aqui só foi mais uma vez e para fechar aqui a questão da capa porque eu e o Jónio não tínhamos feito isso a fazermos hoje aqui com o Barata porque já falámos muitas vezes em capas que foram um ícone para o Rock'n'Roll e por acaso esta passamos também ainda não tínhamos falado do disco faltava antes e faz parte e é uma das grandes capas esta é uma das grandes capas e basta ver todo este historial que já apontámos aqui sobre tantos promenores que a capa tem em termos de importância histórica já explica se calhar porque é que é um fenómeno se calhar algumas são mais difíceis de explicar porque é que se tornam imagens icónicas mas tornam esta se calhar tem tanta bagagem e tanta história e todos estes acasos e coisas também intencionais que é que estão por trás acabam por explicar se calhar porque é que ficou para a história e este disco acabou por vender 2 milhões de cópias portanto na época atingiu o 9º lugar no Reino Unido e é curioso que em 1996 portanto veja estamos a falar de 79 e foi acontecido o disco portanto final de 79 portanto estávamos a arrancar os anos 80 e só em 1996 é que este disco atingiu a platina nos Estados Unidos portanto mas aí mostramos também que é difícil entrar no mercado americano mas que este disco é intemporal e que se continua a vender e vai continuar a vender e vai continuar a vender e é isso e que é um disco obrigatório é um disco obrigatório em qualquer discografia de quem goste sim um dos melhores rock de sempre acho que concordo plenamente com isso e é um grande disco e foi um prazer falar dos Clash penso acho que já não temos assim muito mais de acrescentar aos Clash mas acho que tanta coisa que se pudesse falar mas falámos por exemplo da famosa história do piano Steinway que foi realizado em 2015 em que o gajo ele achava que aquilo ia dar uma intensidade de uma qualidade da música superior ele estava a tocar uma música estava a tocar uns acordos e chega lá o Guy Stevens e começou Charlie Lewis Charlie pronto era um bocado o aspecto dele de espicaçar o seu vinhinhozinho e como o Joe Strummer ignorou ele fez isso o Tom Waits tinha uma música e de outro senhor que também nunca falámos o Tom Waits Tom Waits também tinha uma música que se chamava The Piano Has Been Drinking and Not Me era um piano mas aqui foi mesmo um piano o Joe Strummer e o Tom Waits eram mesmo grandes amigos na vida real exatamente e o Jim Jarmusch também esse era para acaso era uma equipe o Jim Jarmusch e o José Donor também era para acaso uma equipe os grandes os nossos nossos exato mas pronto o que eu estava a dizer à bocada é que isto foi uma grande banda um grande disco e hoje temos um grande concerto também já falámos no início é só para reforçar está aqui no meu ombro entre os nossos ombros está ainda melhor para virem mais perto portanto hoje a não perder o primeiro concerto da série de concertos que vamos ter do verão no centro histórico e hoje começamos com uma artista em ascensão meteórica e que acho que nos vai presentear uma noite fantástica um grande concerto no mirador das portas do sol às 20h30 portanto vamos lá estar daqui a umas horinhas estamos lá e todos vocês que estão lá a ver apareçam até porque não é tudo isso que isto acontece a Covilhã e ainda não é o trabalho que eu sei que vocês tiveram na relação deste evento exato mas o trabalho já lá vai agora vem o prazer hoje é prazer hoje é vermos a Covilhã a ter um grande concerto e é tudo não é? mas estamos contentes falámos dos colégios temos aqui um grande amigo do nosso abrigadinho temos um grande concerto hoje à noite portanto estão reunidas as condições para um grande salve só falta o vinho de que falarmos ainda temos um copo também é isso antes do concerto pronto enfim o nosso café concerto de hoje portanto voltamos na terça-feira atenção já agora para falarmos nisso porque vamos ter aqui um período diferente na nossa programação portanto vamos deixar um bocadinho a nossa programação habitual portanto hoje sábado dia 4 vai ser talvez o último até ou um regresso breve a nossa como as férias não são férias nós vamos estar vamos mudar a agulha para vamos direcionar a agulha a nossa agulha para o evento vamos tentar trazer aquilo que conseguimos e dentro do tempo que nos permite trazer o máximo de informação para o canal portanto às terças-feiras vamos ter vídeos certamente aos sábados também vamos tentar trazer a informação que seja possível sobre o que é que foi acontecendo ao longo dos eventos portanto mas prometemos regressar em breve também à nossa programação habitual mas acho que também vai ser interessante podemos trazer o máximo de informação possível deste evento destas sete semanas que acho que vai ser muito engraçado vamos ter aqui os artistas a participar também connosco vamos mostrar um pouco do que se vai passar e do ambiente que se vai ver durante os concertos tentar mostrar tudo que é interessante também quebrarmos aqui um bocadinho e refrescarmos aqui um bocadinho a cabeça também aquilo que podemos ter a trazer e trazer algo embora a gente adora falar de música portanto vão ter de levar connosco em breve certo portanto acho que vai ser giro claro que vai estamos muito muito motivados em trazer aqui algo novo portanto iremos trazer esta informação portanto não vamos de férias vamos continuar aqui a trabalhar nisto num formato ligeiramente diferente em breve voltamos então o café concerto clássico às nossas sugestões às terças feiras mas acho que vai ser interessante fazermos e até convidados de alto calibre aqui com o nosso conjuntor e foi o café então o concerto dois voltamos na próxima terça obrigado lemon cold lemon cold Música Música